Oi amiga, boa noite, tudo bem? Deixa eu contextualizar galera, eu não tô na live essa semana, eu tô em Caxias do Sul na casa dos meus pais, esse aqui é o escritório do meu pai que me cedeu aqui a sala dele pra gente fazer a live, só porque a galera estranha, né? Eu sempre tô com as minhas personagens. Muito boa, eu também tô num cenário novo pra mim, a gente tá na feira do empreendedor do Sebrae, tô mortinha, porque terceiro dia de feira já, então tô num Airbnb aqui, super cansada, mas muito feliz, porque o nosso estante tá bombando e a gente tá vendo que assim, a assistência virtual tá ganhando cada vez mais o espaço dela com os empreendedores. É uma realidade, tu sabe Camilio, que, bom, primeira coisa assim, né? Eu comecei a trabalhar em casa com marketing digital, aliás, eu continuo trabalhando em casa, porque a minha proposta foi essa, então a Like, ela funciona no mesmo terreno da minha casa, né? Eu atravesso o jardim, vou lá, porque a equipe foi crescendo, aí a gente bolou um escritório, mas sem poder sair de casa, porque gente, vamos combinar, né? Ir no banheiro, no próprio banheiro durante o dia é um luxo, né? Fora várias outras coisas, né? Dia de chuva pra mim hoje é uma alegria, porque eu não preciso sair de casa, eu posso ficar com a minha mantinha aqui no colo, trabalhando, preparar meu almoço, são vantagens enormes, né? E mesmo hoje, com o meu negócio crescendo e tomando outras dimensões, eu não penso ainda em ter um espaço físico, não, eu vou continuar em casa. É, eu tenho, porque tem a equipe, né? Mas eu não penso em sair de casa também, a equipe, às vezes até tem algumas coisas, tipo assim, a minha casa é muito próxima, né? Então, às vezes, alguém dá like, vai lá no pátio e tal, e aí outro dia até perguntaram pra mim, tudo não se sente invadido? Falei, gente, a gente não pode ter tudo na vida, né? Então, eu prefiro que as pessoas venham trabalhar na minha casa do que eu ter que me deslocar pra ir até o trabalho. Então, primeira coisa que uma pessoa que quer trabalhar com marketing digital, sobretudo em casa, tem que entender que existem prós e existem contras, existem coisas que a gente tem que resolver, né? Não é assim tudo maravilha, né? É, eu acho que a principal coisa é a questão de virar a chavinha do estar em casa e conseguir focar e trabalhar. Eu vejo que as minhas alunas dividem muito comigo esse sofrimento, de que, tipo, é difícil pra elas, principalmente quem tem filho, quem cuida da casa, conseguir separar o que é o teu horário de trabalho e o teu horário de fazer as coisas de casa. Então, acho que essa é a dificuldade principal, inicial, de quem começa a trabalhar em casa. Fora o sentimento de culpa, né, região? Tem gente que fica se sentindo muito culpada, principalmente quando tá começando um negócio. Ainda não tem um volume de clientes, aí fica com a sensação de, puxa, tô aqui em casa sem fazer nada. E as pessoas da família, os amigos, acabam julgando assim também, né? E acabam pedindo coisas, tu não faz nada, então tu tem que fazer aqui pra mim isso, tu tem que ir no banco pra mim, é tu que tem, né? Então, assim, eu acho... Mas eu acho que existe uma forma de conversar isso, de deixar claro. Tem que ter essa conversa com meu marido. Olha, eu tô ali no quartinho, porque eu peguei um quartinho, né? Transformei no meu quartinho de trabalho, que essa é uma dica também. Quem tiver disponibilidade, né? Pegar um quartinho pra trabalhar, seja o que for fazer em casa, ter o seu escritório. E aí, combinar. Olha, na hora que eu estiver aqui com a porta fechada, é porque eu tô fazendo o meu trabalho, entendeu? Exatamente. Eu não tô ganhando ainda, pode ser o que eu vou ganhar, Ah, mas esse trabalho pode ser escalonado e eu posso chegar a ganhar tanto. Então, é importante ter essa conversa, né? Com a família na hora que decidir. E aí, Camila, eu quero te perguntar o seguinte. Uma pessoa que decide ser assistente virtual. Primeira coisa que eu quero te perguntar é, quanto que ela pode ganhar como assistente virtual? Vai variar bastante, de acordo com a quantidade de clientes que ela tá disposta a atender, os horários que ela quer fazer, o tipo de serviço. Mas, tranquilamente, eu costumo tratar desse número com muita naturalidade, porque é o que eu vejo de resultado com as minhas alunas ali. De 800 a 4 mil reais é um número realista. A gente ouve outras projeções ali, mas aí tá fora do que eu desconheço, que eu vejo. Mas, eu tenho hoje já muitas alunas que, inclusive, estão saindo do MEI, que estão deixando de ser microempreendedoras individuais, que é um jeito muito legal de formalizar esse negócio. Só que ele tem lá o limite de 6.700 e algum quebradinho por mês que você pode faturar. Então, já tenho pessoas que estão saindo do MEI, já tenho pessoas que estão escalando o seu negócio, tendo funcionários dentro do seu negócio. Então, tudo depende do que a pessoa quer, Regiane. Eu também tenho alunas que, por exemplo, têm um familiar muito doente, um pai muito doente, e precisa dar atenção, precisa ter o tempo livre para levar no médico, trazer, acompanhar. Ela tem dois clientes e está super feliz assim, nem pensa em ter mais. Então, essa flexibilidade de poder escolher o quanto que você vai trabalhar, que tarefas você vai fazer, que clientes você vai atender, é tão gostoso e, ao mesmo tempo, é o que faz as pessoas acharem que não é verdade, que não é possível ter um trabalho desse trabalhando desde a sua casa, né? Muita gente ainda acha que, assim como o marketing digital, a assistência virtual é uma ilusão. Só que não. Ela é uma realidade para muita gente já que está podendo realizar esse sonho de ter essa qualidade de vida. Bom, então é o seguinte, o que faz exatamente um assistente virtual? Isso que eu quero que tu me conte, quais são as atribuições e o que é que tu ensina no teu treinamento que o assistente virtual aprenda para poder prestar esse serviço? Ótimo. É assim, amplo demais o mercado, vem crescendo. A gente está nesse momento que, assim, até as profissões não têm bem nome direito, né? Lá em 2015, quando eu comecei a atuar como assistente virtual, esse título não me satisfazia, porque eu achava que ele não englobava tudo o que eu fazia. Hoje, conforme a gente foi criando esse conceito aqui no Brasil, eu vejo que já está ok, mas eu acho que vai mudar muita coisa ainda. Então, basicamente, o assistente virtual ele presta serviços de forma remota. Ah, mas que serviços? Os mais clássicos, os mais tradicionais da gente falar, são serviços administrativos, financeiros, serviços comerciais, atendimento ao cliente e secretariado remoto. Então, a gente engloba aí os mais tradicionais. Aí, lógico que vão surgindo outros, como assistente de marketing digital, que vai fazer o quê, de repente? Ela vai, talvez, te ajudar o influenciador ou quem seja lá, quem for o cliente dela, a subir os vídeos para o YouTube, a fazer pesquisa de palavra-chave, a fazer atendimento ali ao cliente respondendo os comentários. Então, é uma série de coisas que ela também pode oferecer dentro do marketing digital. Programar os posts de conteúdo, responder. Sabe que a gente tem uma assistente virtual, que, na verdade, a gente chama do nosso suporte. Sim, a Like tem. É uma... Nós consideramos a Rose... Eu nunca chamei ela de assistente virtual, mas é o que ela faz. Ela dá suporte ao aluno dos cursos. Quem é meu aluno já teve contato com a Rose, sabe o quão competente ela é. E a Rose ganha muito mais do que isso que você falou. Porque ela dá... Isso, ela tem um valor pelo tamanho dos cursos, né? E ela trabalha dentro do Hotmart. Então, ela está toda hora fazendo... Resolvendo o problema de aluno de acesso, resolvendo o problema de link. Então, ela trabalha, basicamente, no WhatsApp. Ela faz também conversão de boletos, né? De quem comprou os cursos. Então, ela vai lá e conversa com a pessoa, vê se a pessoa está precisando de uma ajuda para pagar o boleto. Enfim, a Rose atende todos os alunos dos cursos da Like que já estão batendo aí 15 mil alunos. Então, é ela que atende toda essa galera. Sabe que, de um ano para cá, vem aumentando demais a demanda e a procura de produtores digitais, como os teus clientes, como eu, como você, nessa parte, justamente, do atendimento e suporte ao aluno, né? No meu caso, eu tenho duas assistentes. Uma delas cuida do meu e-mail. Então, ela atende tanto as pessoas que estão interessadas no curso, quanto alunos que acabam mandando dúvidas por lá. e a assistente que faz o suporte dentro da Hotmart, que é simplesmente um anjo, porque ela cuida de tudo isso. A pessoa comprou com o e-mail errado, precisa fazer um ajuste aqui, subir um material para mim. Toda quarta-feira, a gente tem aulas ao vivo no meu curso, né? Então, toda quarta, a gente tem uma aula nova que precisa ir para a plataforma. E, assim, ter o público e quem está por dentro do mercado de infoprodutos, do mercado de educação digital, está acompanhando como isso está cada vez mais crescendo, né? Então, todo produtor digital vai precisar de uma assistente virtual para apoiar ele em algum momento, né? Inclusive, tu sabe o que a Rose faz? A Rose vai lá dentro do Hotmart, pega as perguntas dos alunos e manda para cada um dos nossos creators. E aí, ela manda no WhatsApp alguns, que a maioria são médicos, eles respondem em áudio e a Rose transcreve ou dentro do grupo do Facebook ou lá dentro da plataforma do Hotmart e aí, então, tem vários canais de comunicação. Então, a Rose está também dentro dos cursos que tem grupo de WhatsApp ou grupo de Telegram, ela está lá dentro e ela se vira nos 30 ali para conseguir atender todo mundo, não deixa ninguém sem resposta. É isso aí. Eu sou só falando já, Rose, parabéns. A Rose é ótima e ela está até, a Rose, eu acho que ela já está pensando em colocar um ajudante e alguém isso, porque ela trabalha bastante e ela não se aguenta, né? Se a pessoa mandar mensagem 10 da noite, ela vai responder porque ela tem... Ela não pode deixar ninguém sem resposta. Rejane, falando um pouco do meu curso, como ser acidente virtual já, dois anos e meio aí no mercado, muitos alunos pelo Brasil todo, pelo mundo. A principal coisa que eu faço no meu curso é ensinar a pessoa a se tornar um emprestador de serviço, porque uma coisa é você saber fazer o serviço. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, você que está assistindo, pode ser que se identificou já com uma dessas atividades, uma coisa é você saber fazer isso. Outra, você conseguir estruturar o seu negócio e a você mesmo, porque quando a gente vira emprestador de serviço, a gente é o nosso próprio negócio. Então, vou pegar a pessoa e guiar por esse caminho de transformar ela realmente em um prestador de serviço profissional, porque, gente, é isso que o mercado está precisando, pessoas que têm um profissionalismo e que saibam o que estão fazendo, que saibam se comportar com o cliente, que tenham um negócio estruturado também de forma estratégica, que não estejam encarando o negócio como um passatempo ou, ah, não, vou fazer isso aqui como um bico enquanto não tem outra coisa, então o curso ele vai trazer para quem quiser essa estrutura da pessoa falar, cara, agora eu sou um bom emprestador de serviço, eu sei fazer uma proposta bem feita, eu sei dar o meu preço, que é uma grande dificuldade das pessoas, quanto que ela vai cobrar? Então, dentro do curso a gente vê essa parte também, a gente olha todos os lados do negócio, como um emprestador de serviços remotos, a gente vai ter que ter uma coisa muito forte que é uma rede de parceiros, a gente tem que se relacionar muito com outras pessoas para através disso conseguir os clientes também, né? Essa coisa de que, ah, eu vou criar um perfil temático no Instagram e vai chover cliente aqui no meu quintal, não é bem assim. Então, a gente vai realmente estruturar o negócio e ensinar a pessoa a se vender, porque muitas vezes a pessoa é muito boa no serviço que ela faz, mas ela não sabe se vender, ninguém ensinou a gente a se vender, né, a gente tem até vergonha de se vender. Exatamente. Ah não, mas eu vou ficar me achando, então, ah, que chato, vou ter que ficar... Então, no curso a gente resolve tudo isso, qual o melhor caminho para você se vender também, né, com técnicas, porque eu sou das suas, entendeu? Eu gosto da parada técnica, certinho, então o curso, ele é a mão na massa e quem segue o passo a passo dele, coloca a mão na massa e mesmo faz acontecer, já termina o curso com os seus clientes. Então aí, uma excelente oportunidade para quem quer trabalhar em casa é aprender a ser um assistente virtual, né, e tem muito mais mercado do que só pessoas físicas, empresas já estão contratando, como é o caso da minha empresa que tem um assistente virtual. Agora, Camille, eu tenho visto uma certa confusão aí com relação a o trabalho de assistente virtual e de social media. Na Like, a gente tem a Rose, que é a nossa assistente virtual que faz a parte de suporte aos cursos e a gente tem outros profissionais que trabalham com produção de conteúdo. Então, eu vi, eu atendi muitas pessoas, né, atendo no direct ou pessoas falando comigo assim, ah, Rejane, eu quero ser assistente virtual, então eu quero fazer o seu curso. O meu curso, o curso Criador de Conteúdo, ele ensina a você ser um gestor de conteúdo. A Camille, no curso dela, ensina você a ser um assistente virtual. Não é a mesma coisa. Uma pessoa pode ser os dois, ou até pode, entendeu? Mas, assim, tem que ser capacitada das duas formas, né? Tem que aprender aquilo que a Camille ensina e tem que aprender a fazer a gestão do conteúdo. Então, uma outra oportunidade de trabalhar em casa é começar como eu comecei, como produtor de conteúdo freelancer. Eu comecei assim, exatamente. Então, eu comecei a fazer o planejamento do conteúdo, a estratégia de conteúdo para empresas, para negócios, e comecei a produção desse conteúdo ali na minha salinha. Então, o que a gente, o que faz o social media? O social media faz a estratégia de conteúdo, ele entende o negócio, ele define as pessoas, ele define o DNA desse conteúdo, o posicionamento que esse negócio precisa ter, quais são as pessoas que esse negócio vai ter que atingir para vender. Ele é um profissional de marketing, ou ele tem formação em marketing, ou ele tem formação em letras, em jornalismo, em alguma coisa que tenha alguma afinidade com a produção de conteúdo, e aí ele vai buscar se especializar entendendo como é que funciona esse mercado. Então, o social media, ele entende da persona, ele entende das linhas editoriais, e ele entende das ferramentas, como é que publica, como é que não publica, como é que analisa esse conteúdo, e como é que faz um funil de conteúdo, desde o lado topo de funil, meio de funil, até a conversão. E ele não faz isso só para as redes sociais, mas ele também faz esse planejamento. Toda a estratégia, né? Toda a estratégia. para o YouTube, o funil de blog, que é muito importante, muitas vezes, o social media também interage com o funil de anúncios, porque ele está linkado ao conteúdo. Então, o social media faz esse planejamento, e muitas vezes, ele produz esse conteúdo sozinho, ou ele vai colocando outras pessoas, como no caso, hoje, uma pessoa me perguntou, Regiane, qual é que é a equipe ideal para começar uma pequena agência de produção de conteúdo jurídico, né? Eu vou trabalhar com uma pequena equipe. Olha, eu acho que o ideal é um redator, um designer e um editor de vídeo, porque hoje, vídeo é muito importante para essa função. Então, talvez eu incluí aí uma assistente virtual para fazer aí toda a parte operacional, a parte de prospecção de clientes. Concordo, concordo. E até assim, a gente hoje, lá na Like, a gente está, talvez, colocando uma pessoa, porque a gente ainda não tem, ainda é a social mídia que faz essa parte, que é de responder as redes, tá? Porque a Rose, que ela ia fazer esse trabalho, ela está muito, ela está com muitos trabalhos já. Então, a gente está num momento que a gente precisa muito responder as redes e está assim, o responsável por cada rede dá uma respondida, aí vão fazer uma campanha ali de alguma coisa, aí vai aquele responsável por aquela campanha e a gente quer pessoas que sejam responsáveis por responder esses comentários. só que a pessoa que vai responder os comentários, mesmo ela sendo assistente virtual, ela tem que entender esse produtor, que ela tem que falar como se fosse ele. Exato. Tem que ter um orgulho, tem que entender qual é a voz dessa pessoa. Tudo isso é combinado com o cliente, ele vai, muitas pessoas perguntam isso, mas Camille, como é que eu vou responder, como é que eu vou saber o que responder? Você vai ter uma base de respostas, que você vai criar junto com o teu cliente para que tenha a voz dele e para que sejam respostas estratégicas também, não adianta só responder por responder ali. Exatamente. E no nosso caso, Camille, você sabe que a gente trabalha com médico, não pode falar, é uma coisa muito delicada, por isso até que a gente ainda não deu esse passo de assumir esse trabalho e os nossos médicos mais bombados, que tem quase um milhão de seguidores, eu e a Sabrina que a gente responde ainda as coisas. É a gente que faz de tão sério que é isso, de tão importante. então é um trabalho realmente de muita responsabilidade. Mas o que a gente queria trazer para vocês, gente, é que são oportunidades de trabalhar, eu cheguei, Camille, vou falar de números, então, eu cheguei a ganhar sozinha, não, eu nunca trabalhei só sozinha, no começo eu já coloquei uma pessoa para trabalhar comigo para fazer a parte de design, que eu logo vi que assim, se eu fosse ficar fazendo imagem que eu não sei fazer, eu ia fazer um trabalho pífio e eu ia passar muito tempo fazendo aquele trabalho ruim, então, se eu botasse alguém para me ajudar, eu ia poder ter mais clientes, porque eu sou redatora, a minha... O meu talento, eu gosto de redação, eu gosto de ler e escrever, então, assim, eu sempre fui redatora, desde que eu comecei a live, desde que a gente começou a produzir conteúdo, eu sempre fui redatora, gestora de conteúdo, quando a gente pega todas as funções, hoje eu tenho uma gestora de conteúdo que é a Sabrina e talvez a Sabrina já vai até abrir uma vaga ali para ensinar alguém a ser gestora de conteúdo, porque ela está evoluindo para uma gestão de projetos, então, a gente está nesse processo de crescimento, mas, eu peguei uma pessoa que fazia parte de imagens para mim e eu cheguei a ganhar 15 mil reais, 14 mil reais, trabalhando como social media em casa. Aliás, depois que eu montei a Like, que daí eu dei esse passo agora, eu tenho que botar mais gente, qual é o meu salário? Espencou! Claro, custos fixos e muito mais coisas, né? Muito mais coisas. Eu tenho, assim, o que me dá mais arrepio nessa vida é quando alguma aluna minha me fala assim, ai, peguei meu primeiro cliente, eu falo, legal, o que você vai fazer? Ai, eu vou fazer as redes sociais dele, aí eu quase tenho um cico-tico e morro, né? Porque eu falo, pessoa, você entende alguma coisa de fazer rede social? Porque não é só entrar lá nesses aplicativos, fazer uma imagem mais ou menos e postar, o cliente não vai ter resultado nenhum, assim, você só vai queimar o seu filme, né? Então, não é que assistente virtual, e esses dias você me marcou uma pergunta, eu respondi, meu direct lotou, gente, ai, Camila, isso está sendo injusta, não é bem assim, assistente virtual pode entender de estratégia, ele pode, gente, não é que não possa, ele pode, só que você precisa se capacitar para isso, ninguém é do que está falando, você tem que fazer vestibular e passar quatro anos na faculdade de marketing, de publicidade e propaganda, não, existem muitas formas da gente se capacitar hoje em dia, mas você precisa entender o que é construir uma estratégia de conteúdo, senão o teu cliente não vai ter resultado, e ai, você não queima só o seu filme, você queima o filme de toda a categoria, o que esse cliente vai falar, Regina? Ah, não, assistente virtual não é um negócio legal, não funciona, né? É que, Camila, assim, a diferença entre o assistente virtual e o social media perante o cliente é o seguinte, o assistente virtual, se ele estiver cumprindo aquelas tarefas e as tarefas estiverem bem feitas, o cliente vai continuar pagando, mas o social media, se não estiver dando resultado, que é o aumento do faturamento do cliente, aumento de clientes do cliente, aumento de vendas do cliente, ele vai cortar esse salário bem rapidinho, então é isso que a pessoa tem que entender, se ela quer manter um cliente de assistência virtual, ela vai trabalhar por tarefas, né? E ela cumprindo bem aquelas tarefas, ela garante o faturamento, mas o social media não, o social media, o cliente chega uma hora, ele pode até achar o conteúdo legal, o conteúdo bonitinho, o cara trabalha bem, mas uma hora ele vai parar e pensar, pô, estou pagando isso aqui, não está indo a lugar nenhum, só estou vendo esses posts aqui, então ele vai querer resultado e o trabalho do social media é gerar esse resultado. Agora, no criador de conteúdo a gente ensina a pessoa a ser um social media do zero, inclusive a gente tem alunos que se tornaram social media vindo de outras profissões, isso eu acho muito legal, por exemplo, tem uma aluna que é, ela é contadora e ela se tornou social media de escritórios de contabilidade, ela enxergou, começou a trabalhar como social media do escritório que ela trabalhou. Ela conhecia esse tipo de cliente, a necessidade, o amor, né? Ela enxergou o nicho, viu que ela conhecia outros escritórios e aí, rapidamente, agora eu vou produzir contador, eu sei o que o escritório precisa, eu sei o que precisa falar com o cliente, eu sei o quanto eles podem pagar, eu sou contadora, eu não vou escrever bobagem, eu tenho afinidade, eu vou montar uma equipe. E essa outra minha aluna que hoje falou comigo também, ela é advogada e ela vai montar uma pequena agência de prestadores de serviço, de social media para escritório de contabilidade, porque essas empresas precisam e não existem muitas agências especializadas. Nós, por exemplo, a gente não pega advogado, a gente não pega escritório de contabilidade, a gente não tem esse cliente, a gente trabalha para a área da saúde, então a gente trabalha para médico, dentista e nutricionista. Esse é o nosso foco, porque justamente para produzir conteúdo você tem que entender do nicho, você tem que trazer resultado e aí o campo de pesquisa é muito amplo, então você precisa aprender também a pesquisar. Então tem criador de conteúdo lá dentro do curso que é psicólogo e está fazendo social media para psicologia, para a área de terapia, então eu acho que é uma probabilidade muito grande do social media passar a ser especializado em conteúdo para diferentes áreas e isso dá uma segurança para o cliente, dá uma segurança para o profissional que está contratando, porque ele sabe que aquela pessoa entende, ele não vai falar bobagem, como é que você pega uma pessoa que não é da área da saúde para escrever termo técnico, para escrever sobre artigo científico, não dá, então isso é muito importante e hoje eu vejo que já tem também social media especialista em e-commerce, especialista em conteúdo para e-commerce, especialista em lojas físicas, então essa é uma tendência, então se você, se alguém que está nos assistindo aqui tem uma experiência longa em um trabalho de alguma coisa e quer trabalhar em casa, ser social media desse nicho que você conhece, que você trabalhou, é uma possibilidade também de curar a opção. E eu falo muito no meu curso, Jône, que assim, vamos começar com o que a gente já sabe e aí depois você vai expandindo os seus conhecimentos, então de repente, sei lá, tem super experiência em atendimento ao cliente ou tem super experiência, trabalhou com financeiro muitos anos no escritório, mas tem o sonho de trabalhar com social media, começa atendendo, fazendo o que você sabe, sente também o que é essa vida que a gente fala prestador de serviço, mas no fim quem presta serviço também é um empreendedor. Claro! E tem que aprender ali a se tornar um empreendedor de sucesso, ter seus processos, saber se organizar, até com isso que a gente estava conversando no começo, né, da dificuldade de se adaptar, trabalhar em casa, em todas as frentes que um negócio precisa ter para ter sucesso, né, eu acho que trabalhar como social media, trabalhar como assistente virtual, não é só, porque aproveitar esse momento aqui com você, não é só conhecer ferramenta, gente, não adianta você achar que você sabe meia dúzia de ferramenta e que então você poder sair oferecendo o teu serviço, e aí o cliente te pede um orçamento, você vai mandar o que para ele? Ele te pede uma proposta? Você sabe escrever uma proposta? E o mais importante, você sabe, conhecer o teu cliente para conseguir criar uma comunicação tua que venda para esse cliente, que mostre para o cliente, caramba, eu preciso dessa pessoa aqui fazendo a parte de suporte dos meus alunos, porque, cara, ela é boa mesmo, eu acreditei no que ela me falou, né, então criar essa comunicação para se vender é uma dificuldade enorme que as pessoas têm, né, e sem isso não vai adiante, por mais que o mercado seja lá. Inclusive, Camila, eu sei que o teu curso é mais completo até que o Criadores nesse sentido, porque o Criadores, ele não surgiu para formar a social mídia, na verdade, eu atirei no que vi e acertei no que não vi, o Criadores, ele surgiu para ensinar pessoas a fazer o próprio conteúdo, então empreendedores digitais, infoprodutores, ou médicos, dentistas, psicólogos, pessoas que queriam produzir o próprio conteúdo e não sabiam por onde começar, que tenham um grande conhecimento, a gente desenvolveu o Criadores de Conteúdo para eles, porque são pessoas que procuram a Like e muitas vezes não podem pagar a agência, a agência é caro e precisam fazer, né, porque isso traz retorno para qualquer negócio, então a gente resolveu ensinar o método que a gente produz conteúdo dentro da Like para essas pessoas, só que acabou, Camila, e que metade dos meus alunos são pessoas que vendem conteúdo e que trabalham com produção de conteúdo para agências ou freelancer, está meio a meio, está dividido meio a meio, já estamos aí chegando em 700 alunos e está meio a meio, e aí o que que acontece? A gente resolveu ampliar o curso e colocar justamente essa parte que você está falando, como é que o social media se vende, como é que ele faz um contrato, como é que ele apresenta uma proposta, que era uma coisa que no início a gente não realizou que ia ter tanta demanda, eu fui conhecendo o mercado na hora que o curso foi saindo, então eu estou preparando um módulo inteiro que vai ter justamente tudo isso que já tem no assistente virtual, a gente vai ensinar ele a vender, reter o cliente, confeccionar uma estratégia, apresentar essa estratégia para o cliente, fazer as combinações certas com o cliente para não ter problema depois e mais legal, a gente vai dar os nossos modelos de contrato, modelos de apresentação, a gente vai entregar tudo isso dentro desse módulo e a gente vai ter também a apresentação porque a gente só vende online, né? A gente quer mostrar para o social media que ele não precisa trabalhar na cidade dele, que muita gente reclama ah, sou social media mas aqui mora na cidade pequena, né? Cara, você é social media você tem que trabalhar para o mundo, entendeu? E aí a gente vai mostrar que a gente vende através de uma videocall e a gente vai gravar, na verdade a gente já tem algumas gravadas. Vocês vão mostrar as reuniões? Que legal! A gente vai mostrar a reunião de venda que a gente fechou a estratégia, que a gente fechou a venda da estratégia do serviço e a gente vai mostrar depois a apresentação da estratégia. E o que eu quero mostrar nesse módulo é que é possível o social media planejar o conteúdo e vender esse planejamento que é nada mais é do que a estratégia digital. Então, assim, não é só o serviço que ele pode vender, ele pode se especializar em confeccionar uma estratégia para uma outra pessoa executar. Porque eu te digo, hoje, a gente é contratado pelos clientes que já têm agência e que já não tiveram resultado com social media um ano, dois anos e eles contratam uma estratégia da Like para essa agência executar. Então, assim, a estratégia de conteúdo é a coisa mais importante para o cliente ter resultado. Eu arrisco dizer que ela é mais importante do que a própria execução. se você executar muito bem sem estratégia você não vai ter resultado. Agora, se você tiver uma estratégia muito eficiente e você não fizer tudo o que diz na estratégia se você fizer 80% dessa estratégia você vai ter mais resultado do que uma coisa sem estratégia. Então, isso que a gente vai mostrar nesse novo módulo. Vai ser um módulo dentro do curso e é um módulo adicional. Vai comprar quem quiser, quem trabalha como social media vai adquirir esse módulo depois de fazer o curso. Então, ninguém que trabalha como social media e não faz o criador de conteúdo vai ter acesso a esse módulo. Esse módulo é só para quem sabe aplicar o método de estratégia de conteúdo que o criadores ensina. Nossa, vai ser uma riqueza isso aí. É, eu estou bem ansiosa. de poder ver na prática, né? É, eu estou bem ansiosa. Ah, mais uma novidade que eu quero te contar, né? Porque se as tuas alunas quiserem, enfim, fazer o criador, a gente sabe que na Like hoje, a gente recusa no mínimo dez clientes por semana que a gente não tem condições de executar a estratégia. De executar. Então, a gente diz para o cliente assim, a gente pode se vender uma estratégia, mas a gente não tem condições de executar. E aí, muitos deles não querem comprar. Alguns compram porque já tem agência, porque já sabem quem vai executar. E aí, o que a gente fez? A gente criou dentro do site da Like que vai para o ar amanhã uma área onde os alunos do Criadores de Conteúdo eles vão poder se cadastrar e a gente vai indicar essa área indicando o serviço dos alunos. Então, o aluno que assistiu 80% do curso ele vai receber um login, uma senha dessa área do site e ele vai cadastrar lá dentro a foto, um texto, tudo que ele faz, link para as redes sociais dele, para os cases dele, o que ele quiser comunicar. E quando a gente tiver um caso que a gente não tem condições de executar, a gente vai dizer, olha, aqui estão os alunos formados pelo método de criação de conteúdo e você pode escolher. Então, o cliente vai poder entrar lá, conhecer o trabalho desses social mídias, ver o que eles já fizeram, quais são os perfis que eles atendem, as redes que eles atendem, enfim, e entrar em contato. Não é legal? A pessoa faz o curso e ganha um canal de se apresentar para os clientes, né? Inclusive, Camila, a gente podia fazer isso com o teu curso, né? Tu colocar lá o assistente virtual, porque muita gente, hoje, uma pessoa me pediu a indicação de um assistente virtual ali para fazer. Então, isso seria legal também se a gente pudesse indicar, porque aí a pessoa entra em contato, vê se quer, vê se não quer, você me falou de um bônus aí que você vai dar para quem comprar o meu curso com você, quem sabe entra esse outro bônus aí. Então, gente, olha só, a Camila é minha filhada do curso Criadores de Conteúdos justamente porque os alunos dela que tiverem interesse em participar, em aprender mais sobre gerenciamento de mídias sociais para migrar ou para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tenham condições de se qualificar. E eu também sou afiliada do curso da Camila, estou indicando para muita gente, inclusive, eu tenho um vídeo que eu falo antes de contratar a Rose, eu tenho um vídeo que eu falo que eu passei muito trabalho para achar a Rose, eu não conheci ainda a Camila, e aí, nesse vídeo também, eu vou indicar para quem quiser conhecer o curso e quem quiser se tornar aluno da Camila. só que eu também sou afiliada do curso da Camila, né? Então, quem quiser comprar o curso da Camila através do meu link, eu vou produzir um bônus que não está pronto ainda, mas eu vou produzir um bônus de como gerenciar perguntas e respostas nas redes sociais. Como responder o YouTube, como responder o Facebook, como responder o Instagram, e como investigar essas respostas, esse jeito de responder de cada um dos produtores, e como criar respostas estratégicas que deixem o cliente muito mais feliz e muito mais satisfeito. Eu vou ensinar até alguns truques que a gente usa, assim, para levar para o link, para levar para o WhatsApp, e todas essas coisas que são necessárias. Eu vi uma chupa de curação aqui, Rejane, que eu estou comendo esse negócio. Aí, o que tem que fazer? Entra em contato pelo direct comigo, que eu passo o meu link, e aí, quem entrar lá pelo meu link, a gente vai, vou demorar uns 15 dias, mas eu vou entregar esse bônus. Enquanto isso, vai fazendo o curso da Camila para aprender que eu vou entregar um bônus bem legal mesmo de como ser muito eficiente nas respostas nas redes sociais. Como ser uma resposta muito rápida, muito estratégica que o cliente vai ficar assim, ó, apaixonado. Muito bom. Então, tem bônus da Camila e no Criadores, não, mas pode ter, vou convidar ela no ar, Camila. Olha, eu vou adorar. Olha, eu quero fazer um bônus lá no Criadores sobre assistente virtual, sobre o que faz o assistente virtual para, né, quem tiver interesse. Até é legal, assim, também, quem tiver interesse de contratar um assistente virtual, né, o que ele tem que prestar atenção. Tem que olhar para contratar assistente. Eu acho que a gente pode ir nesse caminho, porque assim, eu sei que os teus alunos, no Criadores, eles vão ter muita demanda de trabalho que eles logo vão precisar de uma assistente também. Então, a gente pode falar um pouco aí de como escolher uma assistente, o que olhar, como coordenar os processos de trabalho. Eu acho que vai ser bem legal. Quem pediu aí, tá atendido o seu pedido. Bora fazer esse volante. Vamos, vamos, vamos doar bônus. E é muito legal isso, gente, porque a troca de conteúdo e a troca de experiências, né, entre profissionais que trabalham na mesma área e que se complementam, como é o caso do meu trabalho e da Camília, é muito interessante, principalmente, para quem compra o curso, para quem se torna nossos clientes. Me diz uma coisa, que é melhor te perguntar uma coisa. Tu começou a ser assistente virtual, por isso que tu montou o curso? Sim, sim, eu trabalhei como assistente virtual durante três anos. Em 2015, eu decidi deixar a minha carreira, trabalhava como gerente de loja para grandes marcas, então, já cheguei a ter ali 15 pessoas na minha equipe de vendas, só que depois de cinco anos como gerente, eu estava exaustada do trabalho em shopping, região. Aí a minha filha, Alice... Amiga, eu trabalhei dez anos dentro de shopping center, eu sempre... você sabe o que eu estou falando. Você não tem sábado, domingo, feriado, fim de semana, sair juntar com os amigos, não tem nada disso. E a minha filha estava com dez anos e começou a me dar uma agonia de tipo, tá, ela vai entrar na adolescência e eu vou continuar fechada aqui dentro desse shopping, não vou poder estar perto nesse momento, já me sentia culpada do tempo que eu já tinha passado longe, né? Enfim, aí decidi dar uma guinada, falei, vou sair do shopping, vou arrumar um emprego de segunda a sexta, esse era o meu objetivo. Quando eu vi, quando eu vi os salários dos empregos de segunda a sexta, eu queria morrer. Aí eu pensei, não, se for para ganhar... O comércio é uma escravidão, mas ele vende, né? Venda sempre rola comissão. Ele paga bem. Aí eu olhei para aqueles salários e falei, não, se é para ganhar isso aqui, eu consigo fazer alguma coisa por mim mesma, com toda a minha experiência, e eu tenho certeza que esse salário aqui eu me garanto. E aí, lendo um livro, descobri a profissão de assistente virtual. E quando eu vi a profissão, eu falei, nossa, mas está aqui o que eu queria fazer, porque aqui eu posso usar tudo o que eu aprendi nesses anos de varejo, toda a minha trajetória de vida para criar o meu negócio. Então, em 2015, eu comecei a atuar como assistente virtual. e o que aconteceu, eu sou de Curitiba, moro lá, e o que aconteceu é que eu logo consegui umas clientes regionais, elas tinham uma loja de empadas aqui em São Paulo, lá em Pinheiros. E elas me contrataram para fazer o financeiro delas. E isso foi uma coisa que chamou muita atenção, porque uma assistente virtual numa loja de empadas, outra cidade, comecei a sair na mídia, as pessoas começaram a comentar, e aí, muitas mulheres vinham me perguntar como é que eu faço para ser uma assistente virtual também. Aí eu falei, vou escrever um e-book, e no e-book eu vou ensinar tudo. Comecei. Isso vai ficar gigante. Eu falei, caramba, isso não é um e-book, isso é um curso. E foi aí que eu decidi gravar o curso. Durante o primeiro ano do curso, eu ainda fiquei em paralelo. Então, eu tinha meus clientes e tinha o curso. Com o sucesso do curso, começou a me demandar muito mais trabalho. Até porque, como eu não conhecia esse mercado, eu acreditava naquela história de que, não, você vai gravar o curso, depois você vai ganhar dinheiro dormindo. Eu achava que ia ser assim mesmo. Conforme eu fui me envolvendo e me apaixonando também em ajudar as pessoas a se desenvolverem nesse trabalho, porque é uma coisa de mostrar para cada um como encontrar a sua potencialidade, sabe? E muitas vezes você tem que cavar fundo ali para conseguir achar e sentindo que você realmente é bom. Porque o mercado de trabalho, ele bota a gente numa caixinha assim, a gente se adapta e fica ali, né? Então, quando você resolve deixar o mercado para fazer algo por conta própria, tem todo um desabrochar. E aí, eu fui me apaixonando por isso. E com um ano e meio de curso, mais ou menos, eu decidi, então, que eu ia parar e alargar meus clientes e ia me dedicar só ao curso. E foi o que eu fiz. Só que aí, os clientes não pararam de chegar, Regiane. Porque eu fui como nossa. Eu já era referência na área, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei ali cinco das minhas melhores alunas, as alunas que eu mais gostava, que eu mais tinha empatia, chamei elas para tocarem a empresa que eu tinha aberto antes, que era eu, prestando serviço. Hoje, a gente está aí em cinco sócios, lançamos nossa plataforma da Just, Conexões. E está sendo uma história muito bonita, mas principalmente por poder ajudar todas essas pessoas, já foram mais de 2.500 alunas no curso completo, mais de 5.000 no mini curso grátis, a realmente descobrirem que elas têm sim algo dentro delas para oferecer. Porque eu escuto muito assim, ah, mas eu não tenho nenhuma habilidade, Camille. Eu falo, gente, como que você não tem? Vamos achar essa habilidade. que todo mundo tem alguma habilidade e vai poder ganhar dinheiro a partir da habilidade que tem, né? E aprender novas habilidades que possam ficar, né? Exato. Camille, e assim, no teu curso, a pessoa aprende, por exemplo, a convencer. Eu estava ali em cima conversando com o meu pai e antes de eu descer eu disse assim, ah, pai, tem que ver que legal o curso dela ensina a ser assistente virtual, porque meu pai tem um escritório de contabilidade e talvez muitas coisas pudessem ser feitas por uma pessoa remota, né? E aí o meu pai, ah, eu queria saber mais sobre isso, porque eu queria entender. Então, assim, a tua aluna, ela fica habilitada a explicar essas coisas para quem procura ela e até produzir um conteúdo para ela para desmistificar para um profissional que é possível, sim, alguém fazer o financeiro, alguém emitir os seus boletos, alguém fazer algum tipo de controle de estoque, alguém fazer várias coisas que pode ser feito virtual, né? E que não tem exatamente aquele horário para ser feito, mas que precisa ser bem feito, né? E às vezes o cliente não quer uma sede ou ele não precisa de um escritório, porque o negócio dele roda, né? Sem precisar desse espaço físico. Tem, o curso, ele é muito focado nisso, na construção, nessa comunicação para a pessoa se vender. E aí quando eu falo construção da comunicação, não é só o que você vai escrever na sua rede social, é o seu discurso, sabe? Porque o cliente, quando ele vai contratar uma assistente virtual, ele compra a pessoa que vai trabalhar para ele. Ele não compra a logo bonitinha ou... Não, ele compra a pessoa porque ele precisa confiar nela. E aí para a gente ganhar... Exato. Para ganhar essa confiança do cliente, a gente tem que ter um discurso de vendas muito interiorizado, né? Então o módulo 2 do curso já é bem focado em começar a criar esse discurso de vendas. No módulo 3 a gente já vai para a parte prática, como se formalizar, contrato, tem modelo de contrato também no curso, proposta, como prestar os serviços, porque a pessoa sabe prestar o que ela faz no escritório, mas como que ela traz isso para o remoto? Então não só em ferramentas, porque eu digo sempre, ferramenta, a gente vai e vem, cada dia lança uma ferramenta nova. Então aprender ferramenta, eu considero que não é o canal, o canal é você entender o processo que você precisa fazer para fazer o teu atendimento. Então o módulo 3 foca nisso e o módulo 4, como eu sou uma pessoa de vendas, gerente de vendas há cinco anos, ele é totalmente focado na parte de prospecção e vendas. Inclusive tem uma aula que chama O que postar nas redes sociais, onde eu dou exemplos ali de que tipo de conteúdo que você vai colocar para ir educando esse cliente que ainda não conhece o trabalho remoto. E para fazer ele confiar em você, né? Então o conteúdo também tem esse papel. Tá, Camille, me conta o que é o módulo 1. Só um segundinho, o que você falou confiar em você, né? Então a gente já entendeu que é uma coisa bem pessoal. Então, só que para a pessoa confiar em você, ela tem que se conhecer. Para ela te conhecer, você mesmo tem que se conhecer. Por isso que o módulo 1 do curso, ele é focado em autoconhecimento. Tá, então a gente faz vários, ele é um curso mão na massa, não pense que você vai entrar e vai ficar ali assistindo, não. Tem muito exercício que você vai fazendo para justamente ir se conhecendo melhor e tirando as cascas que o mercado de trabalho coloca na gente, conseguindo sair dessa caixinha para aí realmente desenvolver todo o teu discurso de vendas e trabalhar de uma forma que você vá conseguir os teus clientes. Camila e o Criadores também não é nada de aula para assistir, não. Cada aula, no primeiro módulo o aluno recebe uma ferramenta chamada mapa de conteúdo e a cada aula ele vai preenchendo. Quando ele termina aquele, o módulo, a estratégia está pronta. Aí ele só vai assistir as aulas de produção, que também ele vai produzir enquanto ele está assistindo. E olha só, o que é o Just? O que é a plataforma? A gente é bem curiosa. A Just é a plataforma onde a gente conecta assistentes e clientes. Então, como eu falei, eu parei de atender, os clientes não paravam de chegar e aí todo cliente que chegava para mim eu indicava alguma aluna para atender. Só que a demanda começou a ficar muito grande, então a gente lançou agora a plataforma que é uma vitrine, então o cliente vai entrar lá, vai poder escolher a assistente ou ele vai poder postar no mural que demanda que ele tem ou ele pode entrar em contato com a gente, a gente faz uma consultoria com ele para encontrar a assistente certa, para ajudar ele a entender que processos esse assistente vai fazer e até para montar uma equipe remota que também já aconteceu do cliente vir e precisar de várias pessoas trabalhando em diversas frentes, então a gente faz essa montagem dessa equipe também. As agências são super perfil para ser cliente de vocês. Ai, eu amei isso, tenho que divulgar isso. Está sendo um sucesso aqui na feira, as pessoas conhecendo e perguntando e a gente está experimentando, né, Regione? A gente fez um primeiro formato de certificação, então as assistentes para estarem na plataforma elas têm que estar certificadas, porque assim, está carregando o meu nome, né, gente? uma unidade ali de atendimento, uma unidade de valores, a questão ética que é muito importante para a gente na Just, e a gente não é uma plataforma em que o cliente vai ali porque ele quer pagar barato, entendeu? A gente é uma plataforma que o cliente vai ali porque ele quer a melhor assistência que ele pode ter, exato. Então a gente tem esse processo de certificação onde as assistentes ganham um selo da Just para usar em todas as suas redes sociais, no seu site e tem seu espaço na nossa vitrine também. Está muito... A ideia do criadores é essa, a gente não vai criar uma plataforma só para isso, mas dentro do site da Like vai funcionar e a gente vai, os criadores que forem certificados, né, pelo método, eles também vão estar ali para a gente poder indicar. Porque isso é muito, é muito importante para o mercado, né? Isso dá para o mercado uma confiabilidade no nosso trabalho. E eu tenho, assim, eu até já falei bastante, quem me acompanha sabe bastante, eu brigo muito com a questão de copiar conteúdo, isso desmerece o trabalho. Então a gente quer, a gente tem uma comunidade ali de criadores de conteúdos, né, de social media sérios, qualificados para fazer um trabalho sério. Isso eleva o mercado, isso faz com que o mercado fique mais qualificado e a gente ganha a confiança da sociedade naquela profissão, né? Então, parabéns, Camila, incrível. Não sabia da Just, achei maravilhoso. Nossa, estou encantada. Está muito show, está muito legal. E o mais incrível, além da Just, é a comunidade, você falou de comunidade dos criadores, né? A comunidade de assistentes virtuais se apoia, se ajuda. Então, assim, todas as minhas alunas são muito unidas, elas têm milhares de grupos onde elas conversam, trocam ideias, se ajudam aqui. Já surgiram muitas sociedades e muitas parcerias dentro dessa comunidade. E toda quarta-feira eu estou online com os alunos, né, região. Então, toda quarta, a gente tem uma mentoria ali em grupo. As pessoas trazem suas dúvidas, suas inseguranças, suas dores, vem comemorar, vem celebrar quando consegue um cliente, quando fecha um tipo de negócio novo. A gente realmente vira ali uma comunidade de pessoas se ajudando mesmo, né? Isso é tão importante, né, Camila? A gente aprende tanto. Eu também estou lá no grupo do Telegram com meus alunos. Eu, a cada dois meses também, a gente tem uma aula onde os alunos podem falar comigo e trazer seus projetos digitais e a gente debater. E isso é muito importante para eles, mas é importante para a construção também da qualidade do nosso trabalho. porque a gente está perto, né, acompanhando as pessoas. A minha proposta é essa desde o começo, assim. Tanto que eu demorei tanto para lançar o Criadores, Criadores foi lançado em junho desse ano, né? E eu fiz algumas mentorias, grupo de mentorias para poder trabalhar, assim, entender bem o aluno, se o aluno ia conseguir aplicar o método. Mas essa é a minha proposta também bem parecida com a tua, que é criar uma comunidade e elevar aí a qualidade desse profissional e conquistar a confiança dos outros segmentos da sociedade. A gente descobriu mais sinergia do que a gente tinha imaginado, né? É verdade. Adorei. que a gente tem uma coisa em comum, o Dudu, que edita os meus vídeos, funcionário da Like, ele edita os vídeos da... Ó, o Dudu tem dois clientes que é fora da Like, um deles é a Camille. E o Dudu é assim, não, ele só faz o que ele ama, né? Então, assim, se ele topou fazer o teuzinho, sabe que ele amou? E estão demais, gente. E convido aí, pessoal, vamos conhecer lá o canal, porque tem muito conteúdo sobre assistência virtual, mas tem muito conteúdo também sobre nova economia, futuro do trabalho, que são as áreas que tenho paixão por estudar, assim, e trago muito esse tipo de conteúdo também, né? E a coisa do curso, de ter esses encontros, de ser um curso vivo, é que, assim, tudo de novidade que acontece, que eu vejo, eu consigo trazer também para os alunos, né? E isso vai deixando a gente mais unido, mais fortes e realmente deixando a profissão no nível cada vez mais alto. O que, para a gente, é muito importante, porque é uma profissão que está engatinhando aqui no Brasil ainda, né? Exatamente. E que só tem a crescer. Eu acho que as duas profissões que a gente está levantando aí a bandeira e trazendo a oportunidade da pessoa ter ganho em casa, tanto como social media através do método criador de conteúdo e da Camília através do curso de assistente virtual, são grandes possibilidades para qualquer pessoa que quer começar no marketing digital sem grandes investimentos, né? E trabalhando, mesmo trabalhando, sendo ainda CLT, dá para começar devagarinho e para depois evoluindo. Então, essa é uma possibilidade e, então, assim, quem quiser conhecer os nossos canais, né? Que eu tudo tenho que falar. O meu canal é Rejento Ivo, da Camília. Como é que é o teu canal, Camília? Camília Just. Camília Just. Just. Então, só nos visitar, visitar a gente lá no YouTube e conhecer o trabalho do Dudu, que edita os meus vídeos dela. Dudu, não sei se você está aí, mas, ó, te amo. Dudu é responsável pelas minhas existências, depois do Dudu eu não teria personalidade. Então, gente, assim, quem quiser, quem for aluno da Camília e quiser ser meu aluno também, pede para ela o link de afiliado, prestigie o trabalho dela como afiliado e quem quiser comprar o assistente virtual de mim e ganhar aquele bônus que eu falei de como responder como responder direitinho e de forma estratégica às redes sociais e dar um plus aí no trabalho de assistente virtual, me pede por direct também que eu envie o meu link do curso da Camília e em breve aí vai receber o bônus lá dentro do Hotmart. Vai fazer do curso que eu não gravei ainda esse bônus, tá? Não vou gravar. Minha, gente, eu vou alinhar depois com a Regiane bem direitinho o meu bônus no Criadores também. Então, tá. Camília, amei, viu? Amei demais. Nós nos conhecemos pessoalmente no Fire, foi incrível, né? A gente viu o nosso trabalho super cinético nessas personalidades também. Foi ótimo, amei essa live e vamos fazer outras coisas. Vamos fazer outros movimentos por aqui. Gente, obrigada, tá? Por vocês terem estado aqui. A gente espera, eu e a Camília, realmente que tenha sido muito legal para quem está aqui e para quem quiser indicar para outras pessoas que talvez estejam pensando em mudar de profissão, que não estejam satisfeitos no seu trabalho e que não sabem por onde começar e que tem vontade de ficar em casa com os filhotinhos, tem vontade de não ficar mais pegando trânsito, envia essa live porque ela vai ficar gravada aqui no meu perfil por 24 horas. Ah, Camília, depois vou botar no YouTube também que eu não sou boa. Eu ia te falar que eu acho que mais do que isso a gente conseguiu esclarecer de uma forma bem transparente, bem tranquila esse ponto que é assistente virtual, que é social media, onde que se mistura, onde é que se separa, né? Foi incrível por isso. Acho que ficou ótimo por isso, né? Que tiramos, né, de uma vez por todas. Existe uma interseção, mas são coisas diferentes, né? Então, vai estar por 24 horas e eu vou colocar no meu canal só não sei quando, tá, gente? Porque o Dudu tem o schedule dele. Inclusive, Camila, se tu quiser colocar no teu canal essa live também, pode ficar. Pode. Eu amava. Que acesso. Tá bom. Tá. Não, gente, pela oportunidade. Nossa, eu que te agradeço muito mesmo. Gente, um beijo. Vamos esperar as mensagens de vocês no direct, então. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.